Com os nomes devidamente registrados no painel eletrônico, foi daqui, do plenário da casa, que o projeto Politizar ganhou literalmente forma. Pela manhã, após formação de bancadas, os jovens deputados articularam. Oposição e situação tentaram de todas as maneiras formar suas chapas para compor a mesa diretora. Essa turma está levando bem a sério. O coração fica bastante agitado, porque é uma vivência muito próxima da realidade. A gente está convivendo com os servidores da casa, com os deputados, então é algo muito próximo e a gente fica muito apreensivo, né? E muito agitado e feliz ao mesmo tempo pela oportunidade, né? Sessão suspensa, mais articulação. Agora oficialmente com a formação de chapa única para a mesa diretora, 38 deputados presentes votaram por unanimidade. Marcos Antônio, do PMDB, ficou com a presidência. Na primeira secretaria, Adriana Rodovalho, do PCdoB. Luísa Moura, do PSB, na segunda secretaria. Já a primeira vice-presidente, Thais Leal, do PT. Na segunda, vice, Matheus Parreira, do PSDB. Guilherme Costa, do PR, como terceiro secretário. E para finalizar, Brendel Cândido, na quarta secretaria. A mesa diretora tem agora a missão de dirigir os trabalhos da casa, na segunda edição do projeto Politizar. E como será pautada essa gestão? Com a palavra, o presidente. Essa gestão será pautada na pluralidade, na diversidade, para que nós possamos discutir sem muitos estresses, sem muitas brigas. Apesar de que esses processos fazem parte da democracia. Mas a nossa gestão terá um tom de conciliação. O projeto teve início em 2013 e agora foi retomado. Com uma novidade, os próprios estagiários que atuam aqui na casa, tem um importante papel dentro desse processo parlamentar. O que nós buscamos com isso? Que o estagiário esteja aprendendo, vivenciando o dia a dia de um deputado, de um parlamentar. Isso faz parte da nossa história e isso é importante para o crescimento como aluno, como estagiário e como servidor também. O Politizar partiu de um projeto de extensão da UFG, que em parceria com a Assembleia Legislativa, dá oportunidade a jovens que desejam vivenciar o dia a dia do trabalho parlamentar. A partir do treinamento que eles tiveram, o projeto de lei que eles elaboraram e vão defender os projetos de lei aqui agora. Ou seja, essa turma já veio para cá preparada? Ninguém caiu de paraquedas aqui não. Então, foram todos muito, muito bem preparados por nós da UFG, por servidores da ALEGO também, que nos deram uma importante ajuda, um importante apoio. E eles estão preparados aí para defender com unhos e dentes os projetos de lei que elaboraram. Pela empolgação desses jovens estudantes, não é de se duvidar que daqui possam sair nomes para ocupar, de fato, uma cadeira parlamentar. Nós estamos vivendo um momento que está tendo uma descredibilidade muito grande da sociedade em relação à política. Mas quando você traz jovens que estão nas universidades, com a maioria das faculdades do Estado de Goiás, universidades, ensino médio, estudando de uma maneira geral, começam a participar, quem ganha é o cidadão comum. Já podemos ver alguns se destacando e com certeza teremos aqui, partindo do projeto Politizar, várias lideranças futuras.